Me diz se é um da paz, me diz se é um do amor Me diz que eu quero saber, que brilho é esse negro Me diz se é um da paz, me diz se é um do amor Me diz que eu quero saber, que brilho é esse negro É o brilho da paz, é o brilho do amor e a força do Ilê Aê Do Ilê Aê, do Ilê Aê, do Ilê Aê, do Ilê Aê Tira, 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 tira Tira, 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 tira E dá a liberdade Tira, 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 tira o nego da senzala E dá a liberdade Liberdade de Ilê Do Ilê Aê, do Ilê Aê, do Ilê Aê, do Ilê Aê, do Ilê Aê Força e pudor Quer o som Declaro a nação Pelorio contra a prostituição Faz protesto, manifestação Diz Valeu, Hudson Minha chegada vai sair Minha chegada vai sair Vai Valeu, Aê Aê, 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 Krishna Aê, Aê, Krishna Vai Chico bateu no bonde Chico apanhou do bonde, é Quem a patroa briga Foi o bode pai de Chico Com seu nome estrambólico Se chama bode pico Levanta o sacote que lá vem o bode Olha aí Levanta o sacote que lá vem o bode Levanta o sacote que lá vem o bode Olha aí É isso aí galera Só um pouquinho Segura o ritmo A galera do batendo perna Tá parando o show da banda grafite Vocês querem que parem? Olha aí Quem não gosta do grafite Que não gosta do grafite E a mãozinha lá em cima Todo mundo joga a mãozinha lá em cima Bateu com a minha, vai Rua 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 Aé 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 Sou negrão E assim galera vai lá E eu falei Fala Fala Câmula do Pelourinho Pirâmida Bássio Egito Câmula do Pelourinho Que mara Que mara, 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 filha Ele 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 Cidade Florecente Cidade Renuzente Cidade Florecente Cidade Renuzente Chega Júnior Vem pra cá galera Valeu galera, mais uma vez Nossos agradecimentos Obrigado Por essa presença maravilhosa Vai ser mais shows aí Vê o mano Ricardo Chaves aí Pra agitar Porque estamos aí Juntos também No Pernatal 20 anos do bicho do caro natal Gostaria de parabenizar Ricardo Chaves Daqui a pouquinho está levando um grande show pra vocês E a destaque promoções Obrigado Jardim Bacílio A Viva Promoções A todos os patrocinadores Castelo Casado e Iluminações Também a Viva Promoções 96 FM Valeu Tardal, maravilha Obrigado Beijão a todos Que a gente se encontra no caro natal Vai Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera Musfi Academia Joana Baluquete Caverna Caverna Valeu Zé Tônio Boa Tem grafiteiro aí O E.U. Grafite O E.U. Grafite O E.U. Grafite Obrigado Obrigado Olha o Jardim Bacílio O E.U. Grafite O E.U. Grafite Obrigado O E.U. Grafite